Chegando lá para fora, é o Impero Orquete. Vamos à partida, sexto páreo, prova especial, Quick Chance, versão B. Vamos lá. Tudo pronto? Nikito, dá atenção. Foi dada a partida para o sexto páreo, para a prova especial, Quick Chance, versão B. A partida foi excelente. Jardim de Outono toma ponto, um corpo inteiro, lá por fora avança Drolick em segundo, na terceira colocação avançando lá por fora, Edsel, e vai trazendo consigo o campeoníssimo, que botou o terceiro, botou o segundo, avança para fora, toma ponto, um corpo inteiro, junta a Seriquemterna, corre Jardim de Outono em segundo, Drolick em terceiro, lá por fora Edsel em quarto, na quinta colocação, vai atuando o Garoto da Pesada, vão cruzando a seta dos nove centros, meta acionado em campeoníssimo, Edsel, segue ponteando um corpo inteiro, junta a Seriquemterna, vai forçando o competidor, Jardim de Outono tenta a segunda, sobre lá por fora o competidor Drolick, Edsel, bem aberto lá por fora, tomou o terceiro, fazendo força, avança para fora, tenta a segunda, junta a Seriquemterna, Jardim de Outono em quarto, Garoto da Pesada em quinto, vão cruzando a seta dos oito centros, do vencedor campeoníssimo, tem cabeça de vantagem, Drolick avança, avança mais aberto, Edsel, os três vão muito bem na frente, vai ser um paro bonito, com Toro na curva de chegada, entram pela reta final da prova especial, Quick Chance versão B, 2017, campeoníssimo junto a Seriquemterna, tem pequena vantagem, avança Drolick, avança Edsel, é mais aberto, José Coelho com energia Icon, iniciando o bolo atropelado a trezentos do vencedor, Drolick avança sobre o campeoníssimo, que está brigando, ele tem cabeça, pescoço meio, couro de vantagem, energia Icon avança por fora, avança José Coelho, energia Icon dominou, José Coelho avança por dentro, tem mais aberto, Nikito, pisaram os duzentos do vencedor por fora, energia Icon tem cabeça, pescoço de vantagem, na ponta, energia Icon, um corpo inteiro, José Coelho vem segundo, cruza uma faixa final, vitória para energia Icon, segundo para José Coelho, depois Jardim de Outono, Garoto da Pesada e os demais, a semana realmente é de Eli Esteves e Carlos Giovanni Lavon,